E o número de pessoas vacinadas pelo país não para de crescer. Vamos ver aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu aí pelo Brasil 176 milhões 547 mil 458 doses de vacinas. Foram aplicadas 140 milhões 28 mil 826. 99 milhões 482 mil 506 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 40 milhões 546 mil 320.